Se você tem entre 16 e 69 anos de idade, uma boa saúde pesa mais de 50 quilos, essa é a hora de fazer uma boa ação, doar sangue para quem mais precisa. Nessa época do ano, cresce o desafio de quem trabalha no Hemocentro de Maringá, já que o número de doadores cai bastante. É por isso que por aqui o pessoal faz uma alerta à população. Infelizmente, os doadores regulares, muitas vezes eles acabam viajando em função de férias, e esquecem de fazer a doação de sangue. Então a gente sempre lembra as pessoas que antes de viajarem, antes de saírem para passear, para fazer a doação de sangue. Segundo assistente social, são necessárias aproximadamente 50 doações por dia, para manter o estoque de sangue. A Stephanie já deu a colaboração dela. Você nunca sabe se é você ou alguém da sua família que vai estar precisando, então é bom você vir doar. E se você está bem consigo mesmo, tem condições de vir, por que não vir? Para quem quiser doar sangue, assistente social dá a dica. As pessoas têm que saber que a doação de sangue deve ser regular. O homem pode doar a cada 60 dias, a mulher a cada 90 dias. Claro que em períodos de férias, feriados prolongados, nós temos uma dificuldade maior, mas a doação de sangue deve ser regular, porque existe uma demanda diária. Se você se interessou e quer ser doador, é bem simples. É só ir ao Hemocentro de Maringá, que fica na Avenida Mandacaru, número 1600. Mas atenção, durante os dias 24, 25, 31 de dezembro e o dia 1 de janeiro, o Hemocentro vai estar fechado. Nos dias 26 de dezembro e dia 2 de janeiro, o funcionamento vai ser da 1 da tarde às 6 e meia da tarde. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 3011-9151. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 e meia da tarde. Aos sábados, o horário é das 7 da manhã ao meio-dia e meio.